Muita atenção galera, é muito fácil Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo Duas pra baixo, cima, baixo, cima, baixo Uma sequência do Raul, uma pequena sequência Lá menor, não mais Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida Por você eu sinto calor Aquele teu saber escrito Logo a ver, ainda hoje me incomode Vem causando imensa dor Do que eu me lembro No dia em que você entrou no bode Devo minha vitrola e minha coleção de flip-flops Eu sei que aqui aumenta meu desejo Pois eu sei que existe O carinho tem meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que a teu lado eu curtia na TV Nessa sala hoje eu peço amigo Nem eu orro, nem com a minha eu não tenho paz Nem tem o sossego Nem do sossego Hoje eu vimos somente a sofrer Aí, faço ver, aí até, até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história e por isso, e por isso eu sofro muito mais Sequência por um, baixo, cima, baixo, cima, desce, desce, sobe e desce Baixo, cima, desce, desce, sobe e desce Às vezes eu faço em Lá maior, vou fazer em Dó É pena que você pense que eu sou seu escravo Sendo que sou seu marido e não posso partir com o meu bem, com as pedras imóveis na praia Eu fico a seu lado, sem saber Dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver, não se abriu vivi Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, traz coisas do ar Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Olha a virada Fá, Mi, Ré, Dó Ré maior, Dó maior, Sol maior Ré maior, Dó maior, Sol maior Baixo, 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 desce Baixo, baixo Sol, sol, desce Baixo, sol, desce Eu prefiro ser, essa meta é uma voz e a volante Eu prefiro ser, essa meta é uma voz e a volante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu vou te dizer, agora eu gosto do que eu disse antes Eu prefiro ser, essa meta é uma voz e a volante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que é o amor Sobre o que eu faço, Sol maior Não sei quem sou, Sol maior Se hoje eu sou estrela, amanhã Fala maior Te lhe tenham amor Le tenho amor Le nem meu amor E faço amor Eu sou a dor Eu vou te dizer que no mundo que eu te disse antes Eu tive você, essa metalmorfose ambulante Do que vira aquela velha opinião formada sobre tudo no fim Oi, oi o trem Vem surgindo detrás das montanhas azuis Oi, oi, já é bem Fomegando, habitando, chamando os que sabem do trem Oi, oi o trem Precisa nem mesmo pagar de passagem o trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, oi o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mágico Oi, oi que céu É um céu carregado e rajado e suspensa do ar As vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Estou simplificando aqui Nem fico solto ao teu lado Você Aqui ó Aí você Aí eu vou simplificando Solsteno menor Você pensa em mim toda hora Olha como é que ficou o básico É o mesmo solsteno menor Me come, me cospe, me deixa Três dedos aqui Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o mito de amar Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu fui E tá, e tá, e tá, e tá, e tá, e tá Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão O sangue no olhar do vampiro, a estrutura da admissão Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, de que sozinho eu sou capaz Não quero ir em contra ao azar Papai, não quero por prova nada, eu já seria a pátria amada Todo mundo cobra a minha luz O coitado foi tão cedo, a Deus me livre e tenho medo Um reino em mim, dourado e eu mato Eu não sou besta pra tirar a onda de herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Um urânio que vive, só existe hoje Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou de cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz por ter conseguido comprar o Cosséu 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Paineva Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto forte perigosa Não consegue Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso a vez tá grato que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e tá aí Eu tenho uma pução toda grande pra conquistar Eu não posso ficar e parar Meu calço é 37 Meu pai me dá 36 Dói mas no dia a seguir Aperto meu pé outra vez Aperto meu pé outra vez Vai eu já escuto que senti Vai aqui pra ver que eu aposto Vou escolher meus sapatos E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Bem fácil Por que cargas d'águas você acha que Tenho o direito Tenho o direito E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Mamãe eu não queria 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 Servir o exército Se você acha que tem boa sorte Que preocupa a saúde ou a morte Se você sente o seio do fogo do inferno É isso aí galera Uma sequençazinha pequena do Raul Seixas Se vocês quiserem alguma música dessa detalhada É só pedir, tem muito mais E muito mais, muito mais Valeu galera, deixa o like de vocês E hoje por hoje é só Espero vocês Fazer as perguntas de vocês lá Pedir a música detalhada Olha, eu quero essa música assim Devagarinho, como eu falei Porque tem pessoas aí Que estão meio confusas Que não estão Eu já falei, gente Um exemplo Olha, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas Azuz, olha o trem Que eu toque aqui Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas Azuz, olha o trem Aí vocês podem pedir Oi, olha o trem Quando eu fazer esse gancho assim aqui O que eu estou fazendo O dedo ligado E vai levando devagarinho, gente A música Não precisa vocês levarem o tempo Leva Primeiro faz Pega a música Pega as caídas As passagens Como eu falo Caída e passagem É a mesma coisa Acidente Caída e passagem Acidente da música É a mesma coisa Significa uma palavra só Pega primeiro a música As passagens Da música Depois coloca A letra A poesia Em cima da música E vai tocando devagar E depois toca Na No compasso Legal Valeu, galera Tamo junto Firme e forte Deixa aí o like de vocês, galera Obrigado